Olá, meus alunos! Vocês estão bem? Primeiro ano? Sim? Vamos continuar aqui em nosso livro, vamos falar sobre os animais marítimos. Vamos falar dos animais marítimos, ok? Então, vamos lá! O que você consegue ver? E o qual é o seu animal favorito? Nós temos aqui do lado direito, na página 77, na 77. Octopus, que é o polvo, Sea Horse, o cavalo marinho, Fish, o peixe, Starfish, a estrela do mar, Shark, o tubarão, Turtle, a tartaruga e o Sea Lion, o leão marítimo. Então, nós temos todos esses Sea Animals aqui, no primeiro exercício da 77, da 77. What are your favorite or what is your favorite? Quais são os seus favoritos ou qual é o seu favorito? You are going to circle. Você vai circular a palavrinha ou as palavrinhas daqueles que vocês mais gostam, ok? Vamos agora para 79, 79. Look, Zozo, the sea, my grandpa says it's big, it's beautiful, there are many different animals. Olha, Zozo, o mar, meu avô diz que é grande, ele é bonito e há muitos animais diferentes. Let's go on an adventure. Vamos numa aventura. This is going to be fun. Isso vai ser divertido. Uh-oh. Lilo, we have to be back in time for dinner. Temos que voltar a tempo para o jantar. Be careful, Lilo. Cuidado, Lilo. Quem sabe fazer desse boat aí, desse barquinho em paper? Alguém sabe fazer um boat em paper? Quem souber e quiser tirar uma picture, uma foto do seu boat na water, na água, tira para a teacher, ok? Eu vou ficar muito feliz. Vamos continuar aqui na 80, na 80. Lilo, look at all the sea animals. They are so big, they are so beautiful. Lilo, olha para aqueles animais marítimos. Eles são tão grandes, tão bonito, tão bonitos. This water is different. Try it. There is salt in the water. We cannot swim here. Esta água é diferente. Experimenta. Há sal na água. Não podemos nadar aqui. Come on, Zozo. This is our adventure. Let's look at the animals. Vamos lá, Zozo. Esta é a nossa aventura. Vamos olhar para os animais. I'm scared. Estou assustado. Thank you, Lilo. I love it here. What animal is that? Obrigada, Lilo. Eu amei aqui. Que animal é esse? Aí ele fala, this is amazing. Isso é incrível. Vocês viram o animal que tem aqui? It's a shark. É um tubarão. Oh, my God. Agora, na 81, que é a nossa última page de hoje, vocês têm ali, ó, match the heads to the tails. Ligue as cabeças aos rabos. Então, nós temos head e os animals têm os seus tails, os rabos. Se vocês quiserem enumerar, vocês podem enumerar. Se vocês quiserem ligar, vocês liguem, ok? My favorite animal is the... Olhem todos esses animals que tem no exercise 2. Nós temos cat, dog, kangaroo, lion, frog, fish, bird, né? Vários animals que vocês já conhecem. Aí vocês têm aqui no number 2. My favorite animal is the... Você vai escrever aqui na linha qual que é. No caso da teacher, eu gosto muito de dogs and cats. E aí, se você gostar de dog, você vai desenhar um dog. Se você gostar do frog, do sapinho, você vai desenhar o frog, ok? See you next class and goodbye!